Eu fico em silêncio e às vezes eu fico sem falar com ela por dois, três dias. E aí ela chora e etc, mas eu não falo porque eu não quero brigar. E hoje nós vamos falar em alguns sinais e alerta de comportamentos e atitudes que você precisa prestar bastante atenção se você tinha na relação. E vamos identificar aqui, de repente, será que não era você também que tinha esses comportamentos? Isso pode dar uma clareza, porque muitas pessoas se surpreendem e olham e falam assim, puxa vida, mas eu mesmo me identifiquei com esses cenários. Sejam bem-vindos, quem está chegando aqui pela primeira vez, eu sou o Luciano Castro e eu ajudo você a atrair o seu ex-conjo de volta sem correr atrás, sem se humilhar, salvar a sua família e conseguir fazer com que isso vire uma nova e verdadeira história que vai durar ao teste do tempo e não simplesmente uma nova aventura e você acabar tomando outro tombo ali na frente. Quais são comportamentos dentro da relação que nós devemos ter um sinal de alerta? Se você olhar na sua relação ou o que você já escutou ou simplesmente que você entenda que precisa, porque é importante a gente ter essa clareza, pessoal, porque muitas vezes o que aconteceu durante a relação foi uma codependência, como eu sempre falo, comportamental e emocional e nós acabamos migrando para o problema. Nós temos que separar esses sinais de alerta em dois grupos, vamos dizer assim. Tem aqueles sinais de alerta que colocam a sua relação em risco e podem te levar para um processo de divórcio, processo de separação e assim por diante. O outro grupo, pessoal, de alerta, de risco que nós temos que ter são aquelas atitudes, todos aqueles comportamentos que levam as relações para um ambiente tóxico. E se não cuidar, pode virar um relacionamento até mesmo abusivo, agressivo. Então veja, por que eu não estou falando isso? Porque aqueles que podem levar você para um problema de separação, divórcio, afastamento, isso tem muito mais a ver com a questão da imaturidade, tem muito mais a questão a ver de não saber lidar com as questões emocionais e comportamentais, como, por exemplo, a imaturidade, a rejeição, pauta de diálogo, perder uma admiração, ser uma pessoa ciumenta até, mas que não vá para o lado patológico, né? Um ciúmes ali que dá para a gente cuidar de uma forma mais tranquila, uma pessoa que é mais mesquinha, a insegurança, uma pessoa que é explosiva, mas que não perde o respeito e assim por diante. Esses comportamentos, eles são sinais de alerta, mas eles são sinais de alerta para a separação e eles são totalmente reversíveis em você, principalmente, através de tudo isso que a gente conversa no mundo da transformação. Então uma pessoa vira para mim e vira para o Luciano, Ah, mas eu estou numa relação que não está legal e assim a gente está muito afastado, quando a gente discute e tal. Eu fico em silêncio e às vezes eu fico sem falar com ela por dois, três dias. E aí ela chora e etc, mas eu não falo porque eu não quero brigar. Esse é um problema sério, tá? Então esses comportamentos que a gente procrastina ou empurra com a barriga e a gente não faz, não toma uma atitude diferente, nós vamos ter dificuldades brutais nesse sentido. O que eu quero trazer para vocês são os comportamentos que nós achamos que são Ah, Luciano, não tem nada demais, é só uma discussão, é só algo leve, mas na verdade você de repente está vivendo ou contribuindo, colocando a outra pessoa numa relação tóxica. Comportamentos que deixam você pisando em ovos ou a pessoa pisando em ovos. Por exemplo, esse cenário que eu construí agora para vocês, que na verdade eu não construí, foi um caso real, que a pessoa usa o silêncio para não brigar. E aí o silêncio gera um desespero na outra pessoa, uma ansiedade, a pessoa chora, ela vem, ela quer conversar, ela pede, e a pessoa continua lá em silêncio, não vou conversar. Você não só não resolve o problema, como você está maltratando a outra pessoa. Eu vou passar para vocês aqui alguns cenários dentro da relação para você fazer um leve diagnóstico de como era a sua relação e se aquela relação já estava tendenciando por um lado já mais tóxico entre vocês, seja da sua parte com a outra pessoa ou da outra parte com você. Então é importante que a gente tenha essa clareza aqui. Então, primeiro de tudo, pessoal, assim como eu falei, Luciano, ela pediu o divórcio sem motivo. Galera, deixa eu falar uma coisa para você. Se você não enxerga o motivo, não significa que não tenha motivo. A verdade que é, nunca se acaba um casamento sem motivo nenhum. O que acontece é que você não enxergou o motivo. E você, às vezes, está tão cego com a sua certeza que você não consegue ver que fez absolutamente nada de errado. E é exatamente nesse comportamento que você tem que trabalhar, baixar o ego e o orgulho, buscar aí a humildade e começar realmente a mapear e perceber o que será que está faltando de conhecimento, o que será que está faltando de abordagem sua para que a pessoa não queira sair da relação, para que essa pessoa tenha literalmente medo de perder você e não o contrário. Ou seja, uma vontade de ir embora e você ficar desesperado. Lembre-se de uma coisa, um relacionamento tóxico, ele nunca começa do nada. Ele tem alguns sinais iniciais. Os sinais iniciais, eles começam, e eu vou falar uma coisa para você, desde que eu tenho trabalhado com isso, eu digo que mais de 95%, sem exagero, já tiveram esses sinais iniciais, que se não cuidado, pode virar uma relação realmente tóxica. E eu me incluo nisso. Quais são os sinais? Gritos, insultos, ameaças e até mesmo ridicularização em público da outra pessoa. Isso é o que primeiro acontece com as outras pessoas. A pessoa, ela tem uma característica de querer tirar uma onda, te diminuir, fazer piada, que tem um problema muito sério, que é um vício do mundo conjugal. As pessoas não tratam os problemas dentro da relação, mas quando elas estão, por exemplo, numa mesa de bar, num restaurante, na casa de amigos, que é onde tem vários casais, aí é engraçado, porque muitas vezes as pessoas começam a expor um ao outro. Nem que seja na brincadeira. Normalmente é na brincadeira, mas como a gente sempre diz, por detrás de toda brincadeira tem um fundo de verdade. E aí muitas vezes a pessoa fala assim, você não sabe o que ela faz. Ela fica me deixando na seca. Está sempre com dor de cabeça. Ou então, ah, mas ele é uma pessoa que não ajuda, sabe? Poderia pelo menos estar lá, mas é assim mesmo. E aí fica fazendo essas brincadeiras em público. Sabe por quê? Porque não sabe resolver emocionalmente e de forma madura dentro da relação. E aí acredita que falar ali aberto, em tom de brincadeira, descontraído, todo mundo rindo, acredita que a outra pessoa vai entender a mensagem e vai chegar em casa e vai mudar de comportamento. Eu já fiz isso. Porque eu não tinha coragem ou eu não sabia ter a habilidade de lidar com aquilo porque eu achava que aquilo ia virar briga. E no final das contas, a gente fazia aquele negócio e daqui a pouco estava todo mundo tirando sarro de todo mundo. Só que a verdade é que aquilo lá magoa, machuca a pessoa. E aí ela vai devolver em você, vai machucar você. E aquela reação que você gostaria de resolver o problema e ver se ele ou ela não faz mais aquele comportamento, você vê uma pessoa agora ferida que vai intensificar o comportamento negativo e que você não gostava. Porque fica fazendo aquilo que tem que ser no privado, fica fazendo em público. Então lembre-se, isso são sinais que em algum momento você pode virar a ter uma relação tóxica ou você ser a pessoa tóxica.